Tô ainda tremendo. Tá tremendo? Tô. Não tô nem acreditando ainda. Você dormiu bem? Dormi. Dormiu? Não sonhou que tava... A extra música! Eu sonhei e esperei Do seu amor Que o meu coração Se acostumou Pra sonhar Com você Independente Eu te encontrei Eu vi o seu amor A paixão E eu sonhei Pra mim Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só O sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar Entre mim É só cantar Com você O amor Que guia os nossos corações E o mundo Te esconder Atrás de um muro Não para de brilhar a paixão, foi ele que nos escolheu, não foi você nem eu, meu grande amor, grande amor. Aconteceu, estava triste assim, eu em você, você em mim, eu vim encontrar, meu grande amor, grande amor, grande amor, valeu, obrigado, bem agora eu quero sua mãe e seu pai, eu saia na rua e uma vez eu saia com um amigo, e o amigo perguntou, o que você está fazendo? E eu estou lá, treinando minha assinatura, daqui a pouquinho, será que eu vou assinar? Ai minha mãe, não, não é você que vai assinar? Não acredito. Claro, você é menor, o que você vai assinar? Eu sou alto, eu sou grande. Você é alto ou onde? Eu sou grande. É, como vai, tá bom? Tudo bem, a senhora é A? Isso, ela é. Adão. Adão, Adão e Eva, vem pra cá, Adão e Eva. Então pai, 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 assina aí, assina aqui pai, onde é que, aqui ó, o outro aqui, aqui, isso. Vamos cantar aqui música hoje.